Eu vou te mostrar agora três coisas que tu precisa saber para vender no Hotmart como afiliado, no Hotmart ou na Monetize e na Eduz. Não são as únicas três coisas, mas são três coisas fundamentais que se tu aplicar, tu vai conseguir fazer mais vendas, gerar mais comissões e gerar mais receita e lucros para o teu bolso, para a tua conta bancária como afiliado. Meu nome é Fábio Umpierre, sou empreendedor digital desde 2010 e ensino as pessoas a criarem os seus negócios pela internet. E se tu está procurando por dicas, tutoriais, sacadas sobre renda extra, negócios digitais, curte o vídeo. Se inscreve no canal para te receber os novos vídeos assim que eu lançar. Olha só, cada vez mais os afiliados, por exemplo, se tu trabalha como afiliado, sente dificuldade em fazer a primeira venda, muita dificuldade. Ou mesmo aumentar aquelas vendas que já tem, poucas vendas. Isso é muito frustrante, isso é difícil, porque tu quer fazer venda, tu quer ter resultado, tu quer ter sucesso como afiliado, vender no Hotmart, vender na Monetize, na Eduz e tu não consegue. E as pessoas que começaram antes de ti, até depois de ti, muito tempo depois, estão conseguindo fazer vendas, estão conseguindo ter resultados. Então qual que é o problema? É algumas estratégias que essas pessoas seguem que talvez tu não esteja seguindo. Tem uma frase aqui do Paulo Vieira, que é um coach, que sempre fala assim, eu já falei no outro vídeo, aquilo que eu não tenho, é pelo que eu não sei, porque se eu soubesse, eu já teria. O resultado que eu não tenho como afiliado, eu não conseguir ganhar 10 mil, 5 mil por mês como afiliado, é pelo que eu não sei, porque se eu soubesse, eu ganharia 5 mil, 10 mil reais por mês. Tá entendendo? É dessa forma que funciona. Então vamos lá, quais são essas três coisas que tu precisa para vender no Hotmart, como afiliado, na Monetize, na Eduz? Primeiro, precisa ter produto, oferta e tráfego. Produto é aquilo que tu vai vender, é um curso, é uma ferramenta, é um plugin, é um serviço de hospedagem, é um software, e ele tem que ser um produto quente, um produto que realmente vá ajudar as pessoas de alguma forma, vá causar alguma transformação, uma pequena transformação, uma grande transformação. O teu produto tem que ajudar a pessoa a atingir algum resultado. E tu não pode escolher um produto só porque ele dá uma comissão excelente, tu não pode escolher um produto só porque a comissão dele é 500 reais, é mil reais, é excelente, tá todo mundo vendendo, não. Tu tem que escolher um produto que tu tem afinidade e que vai ajudar aquela pessoa quando ela comprar o teu produto. Ela comprou o produto, ela teve um resultado desejado, tá? Produto quente. Uma página de vendas que converte, tá? Não adianta ser uma página de qualquer jeito. Tem gente que põe uma página genérica lá da Hotmart, da Edu, uma página padrão e quer vender. Tu tem que seguir uma estratégia. Depois eu vou fazer um vídeo sobre os passos, são 12 ou 13 passos numa carta de vendas, numa página de vendas que converte. Essas mesmas páginas aí que tem o Fórmula Negócio Online, que tem aí os produtos mais quentes da Hotmart, uma página com a mesma estrutura. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Se eu já tiver feito, eu vou deixar o card aqui para te acessar. Mas no momento que eu fiz esse vídeo, hoje são 25 de junho, eu não fiz ainda. Suporte ao afiliado. Então o produtor tem que fornecer vídeos, estratégias, dicas, webinários, tudo para que tu consiga vender. Então tu tem que trabalhar com um produtor, um produto que vá te ajudar a vender. Não só botar dinheiro no bolso do produtor, mas que ele tenha interesse realmente em te ajudar. Então, produto é o primeiro alicerce. O segundo é oferta. Ah, Fábio, mas não é a mesma coisa produto e oferta? Não. Produto é diferente de oferta. Produto é o que tu entrega, oferta é o que tu vende. Produto é o que o cliente recebe, oferta é o que o cliente compra. E muitas vezes elas são diferentes. Qual que é a sacada? É tu entregar um produto que o cara precisa e vender aquilo que ele quer. Então quando essas duas coisas casam, tu consegue ter sucesso com as tuas vendas. Quando a oferta e o produto, elas ficam adequadas. Esse é o segundo passo. E como que tu cria ofertas, ofertas irresistíveis, que a gente chama ofertas, que vão realmente fazer vendas, fazer o cara comprar, a pessoa comprar e tu ganhar a tua comissão? Aprendendo Copywriting. Copy, que a gente chama, né? A gente abreviou Copywriting, que é um termo em inglês que significa escrita persuasiva, escrita magnética, que pode ser adaptada para vídeo também. Ela pode ser escrita, pode ser falada. Copy, tu tem que aprender. Para fazer ofertas matadoras, ofertas irresistíveis, ofertas persuasivas, não tem outro caminho. Tu tem que aprender Copywriting, gatilhos mentais, muitas coisas que hoje tu não sabe, mas que tu pode aprender e vai fazer resultado também. Vai causar um tremendo resultado nas tuas vendas e nos teus resultados finais. Então procura aprender hoje. Não precisa comprar curso ainda sobre Copywriting, caso tu queira. Se tu tem dinheiro para investir, pode comprar. Tem bons cursos no mercado. Mas tu pode comprar um livro, tu pode ler artigos, baixar e-books, que tem muita coisa de qualidade gratuita sobre Copywriting na internet. E o terceiro pilar, o terceiro ponto, a terceira coisa que tu precisa é tráfego. Bom, tu já tem o produto, que é aquilo que tu vai entregar, tu já tem oferta, que é aquilo que tu está vendendo, agora tu precisa de tráfego para fechar esse ciclo. O que é tráfego? São pessoas, pessoas para ver a tua oferta, para comprar o produto. Está percebendo? Então, tu tem que ter esse tráfego. Gente, sempre vendo as tuas ofertas, os teus links de afiliado, nas tuas páginas de afiliado, para poder comprar. Então, tu tem tráfego pago e tráfego orgânico. Eu até tenho um vídeo aqui falando sobre tráfego pago e tráfego orgânico no canal. Já é um vídeo um pouco antigo, mas é um assunto que é atemporal. Ele funciona da mesma forma. Tanto o que era dito há 10 anos atrás, muita coisa funciona hoje ainda. Os princípios são o mesmo. Mudam as estratégias, mas os princípios são o mesmo. Então, tu tem tráfego pago, principalmente Facebook Ads, Google Ads, YouTube, tem Tabula, Outbrain, são as plataformas de native ads, anúncios nativos, tu tem tráfego orgânico. Anúncios, posts em blog, postagens em Facebook, Instagram, Stories no Instagram, posts no Instagram, Pinterest, tem gente que vende como afiliado no Pinterest e vende muito, uma rede social desprezada, mas que tem um grande poder. O YouTube, que eu já falei, criando vídeos, vídeos de nicho, vídeos de tutoriais, sacadas, assim como eu estou fazendo agora, estou tendo uma sacada de qualidade para te ajudar no teu negócio. Da mesma forma, tu também pode fazer. Artigos em blog, ao invés de tu fazer um vídeo, escreve um artigo no blog, resolva um problema, resolva uma dor da pessoa e dentro do artigo, coloca o teu link de afiliado. Nos vídeos do YouTube, coloca na descrição e nos cards também, tu pode colocar. Twitter, e-mail marketing, tu pode também trabalhar com o e-mail, pode e deve trabalhar com o e-mail marketing. Inclusive, eu fiz um vídeo falando aqui sobre a importância do e-mail marketing. Ele é a diferença entre tu perder muito dinheiro e ganhar muito dinheiro como afiliado no Hotmart. Então, isso é um conjunto de estratégias que se tu aplicar, tu vai ter muito sucesso, tu vai ter resultado e tu vai vender no Hotmart, com certeza, vai vender na Eduzz, vai ser um afiliado de sucesso. Se esse vídeo te ajudou, eu peço uma coisa, só uma coisa, não vai embora, calma aí, calma aí, calma aí, sempre que eu falo isso, o pessoal acompanha no gráfico lá, às vezes a pessoa vai embora, não vai embora ainda. A forma que tu tem de me pagar, se o conteúdo te ajudou, é clicando e se inscrevendo no canal, ativando o sininho, o que vai acontecer? Tu vai ativar o sininho e o YouTube vai te avisar toda vez que eu lançar uma sacada, um tutorial, algo sobre negócios digitais, sobre renda extra, o YouTube vai te avisar, vai avisar no teu e-mail, e se tu tiver no navegador, ele vai te avisar também, pelo navegador aqui, pelo browser. Então é isso, nos vemos na próxima, um grande abraço, saúde e sucesso! E aí,